Alô gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia Muito Tempo, episódio número 74. Neste momento vocês devem se estar a perguntar como é que estás Bárbara e eu não sei bem como responder porque eu acabei de passar 40 minutos a gravar um episódio para este podcast, este episódio mais concretamente para chegar ao final e me aperceber que me esqueci de ligar o fucking microfone. Se vocês soubessem a força que eu tive de fazer para não chorar por causa disso, eu ia explodindo por dentro. Isto já me aconteceu, eu acho que nunca me tinha acontecido com um podcast por acaso, mas já me aconteceu muitas vezes com vídeos e coisas assim, ou não lembrar de pôr o microfone, ou não ligar o microfone à câmera, ou gravar o episódio todo e o foco da câmera estar no fundo em vez de estar em mim, ou sei lá, gravar, já me aconteceu, gravar com batom no dente ou coisas assim do género. E são tudo coisas que implicam refazer o trabalho que se fez, porque por mais que eu pudesse ter feito upload na mesma do episódio que gravei, o som estava meio com eco, ouvia-se os passarinhos na rua, não estava com a qualidade que um podcast deve ter. Ainda para mais o podcast, sendo só com som, ainda se nota mais quando o som não está como deve ser, não é? Então, respirei fundo 50 vezes, fui almoçar e agora voltei cá para cima para regravar este episódio. E eu comecei o episódio a dizer-vos, a partilhar mais ou menos como é que estava o meu mood hoje, a dizer que estava com um mood estranho porque quando eu pensava racionalmente sobre como é que eu me estava a sentir, eu achava que estava bem disposta. Mas depois, parecia que estava qualquer coisa que me estava a retrair e a deixar-me com o mood um bocado mais em baixo e eu não sabia bem o que era. E até fiz o paralelismo com aquela situação de quando nós saímos de casa e sabemos que temos tudo, mas temos sempre aquela sensação de que nos estamos a esquecer de alguma coisa. Pronto, é mais ou menos assim que eu me sinto hoje. Aliás, era assim que eu me estava a sentir. Mas, entretanto, tive meio que um breakdown. Não sei bem porque talvez o facto de ter perdido 40 minutos a gravar um podcast e que foi diretamente para o lixo tenha ajudado. E eu sei que não é dramático, mas o meu tempo agora é muito escasso, obviamente, por causa do Duarte. Então, o facto de eu conseguir tirar ali 40 minutos para estar a gravar e depois esses 40 minutos não servirem para nada cabe por ter um peso muito maior agora do que teria noutra altura qualquer. E depois também é o facto de eu não estar completamente bem ultimamente. E eu já tenho partilhado isso com vocês, vocês já sabem. Não só o cansaço da maternidade e do pós-parto, como o facto de ter perdido muito a minha independência e a rotina que eu estava acostumada. Tem mexido muito comigo nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas. Também não ajuda nada o facto de estarmos todos cá em casa na mesma situação. Estão, estou eu, está o Ricardo, está a minha mãe, está o meu avô e estamos todos frustrados como toda a gente no mundo inteiro praticamente está frustrada por estar em casa, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro ou sem poder estar com os amigos. E pronto, eu ainda agora estive assim meio que um... Fui-me abaixo um bocadinho por causa disso. E opá, é bem deixado porque ao mesmo tempo... Aliás, eu falei um bocadinho sobre isto no meu último vídeo que aproveito já para agradecer o feedback incrível que toda a gente me deu. Eu sei que vocês que me seguem gostam sempre quando eu publico aquele tipo de vídeos assim um pouco mais poéticos e entre aspas cinematográficos. Mas sinto que este teve assim um feedback um pouco melhor ou mais ativo do que o normal porque grande parte do que eu disse é transversal a quase toda a gente neste momento que é o estarmos todos meio que em baixo e desmotivados por estarmos em casa e devido a esta situação da pandemia houve muita gente a perder trabalhos e por isso teve, tal como eu, que sair das casas e das cidades onde vivia e voltar para a terra natal, para a casa dos pais, dos familiares. Então percebi através dos comentários e das mensagens que fui recebendo que está muita gente na mesma situação. O que por um lado é fixe porque faz-nos compreender que não somos os únicos e que os nossos sentimentos são válidos apesar de termos muita coisa pelas quais agradecer. Por outro é um bocado triste termos chegado a um ponto em que estamos todos realmente assim, não é? Mas pronto, isto para dizer que embora eu me tente focar a maior parte do tempo em tudo o que tenho de bom em estar aqui não nego que nos últimas semanas tem sido complicado estar bem do modo geral e tentar não comparar a vida que tenho agora com a vida que tenho antes que por mais que, por exemplo, mesmo que eu agora voltasse para Lisboa a minha vida já não vai voltar a ser o que era nem que seja pelo simples facto de eu agora ter um bebê com que me preocupar e também pelo facto da pandemia ainda estar aí então as coisas não, mesmo que eu volte agora para Lisboa as coisas não vão estar como estavam antes quando eu morava em Lisboa e não havia coronavírus, estão a perceber? Mas é um bocado chato para mim porque grande parte daquilo que me fazia estar entusiasmada por vir para Algarve nunca foi uma coisa que eu quisesse a 100% mas eu percebi que era melhor para nós que principalmente durante os 3 primeiros meses de vida do Duarte iria facilitar-nos muito ou dar-nos uma segurança que nós precisávamos porque nunca termos tido um bebê que era ter o apoio da minha mãe aqui nós sabíamos que isso ia ser bom e eu sabia que isso me iria fazer falta embora não quisesse de todo deixar Lisboa e deixar a casa que tínhamos lá mas pronto, apesar disso uma das coisas que mais me deixava mais animada por vir para cá era saber que iria estar mais perto dos amigos que eu tenho cá que são vários e que são pessoas que infelizmente eu não consigo estar muitas vezes porque tanto em Lisboa é geograficamente complicado isso acontecer então eu fiquei tipo, ah ok, vamos deixar eu sabia que iríamos deixar de ter tanta independência que a nossa rotina ia sofrer muitas alterações mas eu pensava, ok, mas pelo menos vou estar perto dos meus amigos e posso sair com eles de vez em quando e desanuviar e depois quando o bebê nascer posso estar com eles também e estava entusiasmada por introduzir o Duarte na vida deles introduzir eles na vida do Duarte e na nossa enfim, estava entusiasmada com isso tudo e a verdade é que eu já estou cá há mais de seis meses e eu praticamente não estive com ninguém então essa frustração de eu sentir que estou tão perto das pessoas de quem gosto aqui e não consigo e não posso estar com elas com toda a carga que esse isolamento provoca no nosso bem-estar mas o cansaço de ter o ebé e sentir que o meu tempo é sempre escasso não me tem ajudado nada e eu sinto que não estou num sítio muito fixe em termos mentais por causa disso claro que eu ainda agora estava a falar com o Ricardo obviamente foi com ele que eu desabafei sobre isto eu sinto que por mais que obviamente as coisas não estejam exatamente como nós queremos que estejam eu sinto que grande parte das vezes sou eu que acabo por me arrastar para um sítio ainda pior porque eu às vezes penso demasiado nas coisas e acabo por complicá-las por causa disso e por exemplo a questão toda de não ter tempo recai muito também por causa do Duarte e pelo facto de eu lhe estar a amamentar de forma exclusiva como eu já partilhei convosco e em livre demanda e isso implica com... faz com que eu tenha que estar sempre 100% disponível para ele e por mais que seja uma coisa que eu escolhi arbitrariamente fazer e que tenha noção de que nestes últimos 3 meses tem sido maravilhoso para ele para o desenvolvimento dele, para a criação do nosso vínculo e tudo isso eu sinto que aos poucos está a tornar um bocadinho too much para mim não só pela questão de eu ter que estar disponível para ele mas também porque por causa disso como eu valorizo tanto eu poder fazer isto eu sempre tive muito medo a introduzir e eu acho que também já falei com vocês sobre isto num episódio qualquer aqui do podcast tenho muito medo de introduzir por exemplo o biberons na vida do Duarte com o receio que isso possa interferir com a amamentação o que faz com que por exemplo nestes 3 meses nunca houve uma única refeição do Duarte que fosse dada de outra forma a não ser através do meu peito ou seja, o Ricardo nunca lhe deu biberon nem a minha mãe, ou seja, nem eles tiveram a oportunidade de fazer nem o Ricardo teve a oportunidade de ter vá, meio que essa troca e esse papel ativo na relação dele com o Duarte como eu própria nunca consegui libertar-me a esse ponto do género, ok, eu agora preciso de ir fazer não sei o quê durante não sei quantas horas mas está aqui o leite que podes dar ao Duarte através do biberon e não precisas de mim, nem ele precisa de mim e fica tudo resolvido porque eu não quis e de certa forma não de todo que me arrependo, não me arrependo de nada porque conseguir amamentar o meu bebê ao longo de 3 meses, 4 meses não sei quanto tempo mais é que irá durar sem precisar de ajudas externas é incrível e eu orgulho-me muito disso mas acho que a partir do momento em que pode eventualmente começar a interferir com o meu bem-estar e com... pronto, exatamente, com o meu bem-estar psicológico acho que é tempo das coisas se alterarem e de eu relaxar e descomplicar porque a pior coisa que pode acontecer é eventualmente o Duarte deixar de se interessar de estar no meu peito e eu precisar de, sei lá, comprar uma bomba elétrica para extrair o leite, ter sempre congelado e sempre que ele precisar de comer eu faço através do biberon tipo, é o pior que pode acontecer ou ter de... de lhe dar fórmula pronto, ele sem comer não vai ficar, isso é óbvio e eu às vezes acho que tenho que me... tenho que relaxar um bocadinho e lembrar-me disso porque também não faz sentido e não é bom nem para mim, nem para o Ricardo, nem para o Duarte eu estar super carregada e exausta e desmotivada por sentir que não tenho um segundo para mim portanto, acho que este breakdown que eu acabei por ter hoje foi bom para eu cair em mim e ter consciência disso de ok, Bárbara, não é o fim do mundo a amamentação já está estabelecida portanto, isso é sempre um ponto bónus para diminuir a probabilidade de haver a confusão de bicos e dele deixar de querer mamar no meu peito portanto, tentar agarrar-me a isso e mesmo que acabe por acontecer lá está, existem biberons para isso existem... eu sei que há outras formas de dar o leite através de copinhos e coisas assim portanto, ele não vai ficar sem comer não vai ficar doente por causa disso não vai ser o fim do mundo e se eu ficar melhor psicologicamente menos cansada e sentir que tenho mais tempo para mim para as minhas coisas se calhar é mais benéfico do que como estão as coisas agora mas pronto isto é... enfim uma pessoa... não tem sido fácil estar-me a tentar habituar este meu novo papel e estas novas responsabilidades enquanto o mundo está literalmente a ruir à minha volta não podemos sair de casa e depois os casos estão bons e depois sobem e depois deixam e depois abriste e depois fecha aquilo estar fora da cidade que eu gosto estar fora de casa perder a dinâmica familiar a que eu já estava habituada e que era tão importante para mim ter que dar satisfações outra vez a pessoas da minha família enfim... não tem sido fácil e desculpem lá se isto está assim um bocado não queria que este episódio fosse negativo mas também não consigo contrariar a forma como estou a sentir hoje e lá está eu estou-me a sentir assim agora e se calhar daqui a 2 a 3 horas já estou up outra vez ou amanhã já estou de bom humor mas acho que também é importante respeitarmos a forma como nos estamos a sentir num momento e tenho a certeza que há muita gente aí desse lado que se sente igual ou parecido e está tudo bem estamos todos juntos nisto está difícil para todos claro que mais para uns do que para outros mas... é isso, olhem o que é que eu tenho mais para partilhar convosco? olha... continuando a vibe meio down queria partilhar com vocês e comentar uma cena acerca do... no episódio anterior eu partei convosco a novidade do Patreon e fiquei muito contente porque muita gente ficou entusiasmada embora eu ainda tenha poucos patronos e eu percebo completamente eu já estou... eu tipo... eu estou entusiasmada pela quantidade de patronos que eu tenho porque eu quando iniciei o Patreon eu estava mentalizada para não ter nenhum e eu acho que partilhei isso convosco portanto neste momento em que eu estou a falar tenho 8 patronos o que é muito fixe claro que são pouquinhos mas são bons e são mesmo pessoas que eu noto que se interessam por aquilo que eu partilho e que querem mais e querem apoiar o meu trabalho e é incrível sentir... ai desculpem estou com os soluços é incrível sentir isso pronto eu no episódio anterior acabei por receber um comentário de uma pessoa que me deixou extremamente revoltada e irritada porque não só pelo tom sarcástico com que o comentário foi escrito mas pelas insinuações que a pessoa em questão fez e atenção que eu estou a dizer isto e não estou a dizer para vocês agora irem ao episódio em questão e procurarem o comentário dessa pessoa até porque é fácil de encontrar porque é o único comentário mais negativo e talvez seja esse o problema se calhar eu fiquei tão incomodada porque a minha comunidade é tão fixe e tão positiva que é muito raro eu receber comentários ofensivos e de mais mau tom então aquilo caiu mesmo muito mal principalmente pelas insinuações que a pessoa fez em questão fez em questão já nem sei falar pronto eu estava a dizer que não vale a pena vocês irem procurar o comentário e responder para me defender que eu não quero todo alimentar mais aquilo e causar confusão estou só a comentar porque acho que merece ser comentado o tema em questão porque a pessoa basicamente ensinou várias coisas que me incomodaram primeiro ensinou-me que eu estava a tentar enganar os meus seguidores ao prometer conteúdos extra como se isso fosse uma coisa muito fixe quando na verdade é só uma forma de iludir as pessoas para elas pagarem e nós recebermos dinheiro quando na verdade os conteúdos exclusivos não têm interesse nenhum ou muitas das vezes não são cumpridos isso obviamente incomodou-me muito a pessoa a achar que eu seria capaz de enganar os meus aliás até porque é uma coisa que mesmo que eu enganasse teria rédia curta ou duração curta porque a pessoa até poderia subscrever o primeiro mês via que eu não cumpria o que prometia ou que o que eu oferecia não era do seu agrado e no mês seguinte já não já não voltava a subscrever ou cancelava a subscrição portanto não é de todo um tipo de coisa que uma pessoa se tenha que comprometer a longo prazo nem são valores exorbitantes ao ponto de ser considerado um opá um roubo de todo até porque não é de todo um roubo se é a pessoa que por livre e espontânea de vontade escolhe ou não subscrever mas pronto depois outra coisa que também me incomodou muito foi porque a pessoa disse ah esta nova mania dos criadores de conteúdo criarem Patreon porque as plataformas não pagam é mesmo parvo se querem tanto assim dinheiro vão para um trabalho a sério que recebem tanto ou mais e esta frase ficou muito atravessada por várias razões primeiro porque eu trabalho e eu tenho um trabalho para além das redes sociais que só não estou a exercer neste momento porque não posso porque acabei de ser mãe tenho um bebê pequenino porque até há muito pouco tempo nem podia exercer por causa do covid e olha só um à parte desculpem se vocês estão a ouvir muitas fungadelas da minha parte mas eu estou com um ataque alérgico enorme então vou estar a fungar peço desculpa mas faz parte e agora vou-me a soar pronto tenho um trabalho que só não estou a exercer porque não posso ainda e gostou-me muito ver que essa pessoa estava a insinuar que eu não trabalhava e que queria ganhar dinheiro à pala dos meus subscritores pronto essa foi a primeira a segunda a segunda razão pela qual também me incomodou foi o facto eu não percebo isto é algo que tem sido discutido nos últimos anos conforme as redes sociais e o YouTube isso foi foi ganhando palco na vida das pessoas que é a incompreensão total em relação a criadores de conteúdo ganharem dinheiro com o trabalho que fazem todos os trabalhos praticamente são ou pelo menos deveriam ser pagos alguém que faça um trabalho seja ele qual for o mínimo que deve acontecer é essa pessoa receber pelo trabalho que faz quer seja logista quer seja professor quer seja modelo quer seja o senhor que varre as ruas seja quem for merece receber justamente pelo trabalho que faz mas parece que esta lógica nunca se aplica quando uma pessoa cria conteúdos para a internet sejam eles vídeos fotografias para o instagram seja o que for e a minha pergunta é porquê qual é a cena se eu acho que isto vem muito porque as pessoas ainda muita gente eu sei que muita gente já compreende mas há muita muita gente ainda que não consegue compreender o trabalho por detrás de um singelo vídeo de 10 minutos ou por detrás de uma fotografia no instagram acho que há muita gente que ainda acha que as ideias surgem do nada que as pesquisas surgem do nada e que é só pegar numa câmera falar durante 10 minutos e espetar o vídeo na internet quando o trabalho é muito maior que isso não só o ter as ideias constantemente várias vezes por semana várias semanas por mês todos os dias do ano praticamente uma pessoa não conseguir descansar a cabeça porque está constantemente em busca de ideias para conteúdos a publicar como as pesquisas para esses conteúdos serem elaborados o tempo de gravação que para um vídeo de 15 minutos muitas vezes significa que uma pessoa teve 40, 50 uma hora e meia a gravar ou mais depende muito do tipo de vídeo o tempo de edição que ainda é mais é das coisas mais time consuming e mais cansativas e maçadoras neste trabalho há muita coisa por trás e as pessoas não entendem isso muitas das vezes na maior parte das vezes um criador de conteúdo principalmente um youtuber passa muito mais horas a trabalhar do que uma pessoa que trabalhe por exemplo num banco ou num escritório que trabalha das 9 às 6 tem ali uma ou duas horinhas de almoço e dois dias de folga por semana isso não acontece ou normalmente não acontece a um youtuber e estou aqui a usar o exemplo que conheço melhor não é? porque não há dias de folga não há horários de trabalho e sim por um lado é fixe porque se vocês precisarem ou quiserem ir passear podem fazê-lo quando quiserem mas depois os outros dias têm que compensar e se calhar acordam às 9 da manhã começam a trabalhar essa hora e só acabam à 1 da manhã se for preciso sem pausas sem ajuda porque são os youtubers normalmente são pessoas que juntam neles próprios uma série de funções que numa empresa teriam uma série de pessoas e departamentos diferentes por exemplo um youtuber é como é que eu ia dizer é operador de câmera é editor faz a parte da publicidade do marketing de comunicação isso tudo mais a parte de como é que eu ia dizer tipo imaginem IRS segurança sociais recursos humanos e não sei o que está tudo concentrado numa só pessoa muitas das vezes é um trabalho extremamente solitário e eu acho que o mínimo é nós podermos querer receber em troca disso e sim o youtube paga muito mal em termos de visualizações por isso é que muitas das pessoas principalmente as youtubers e os youtubers maiores fazem muitas parcerias porque é a forma mais eficaz de receber algum dinheiro que dê para sobreviver mas depois quando as pessoas fazem esse tipo de parcerias as pessoas os seguidores os espectadores não gostam porque acham que só por um trabalho ser pago já não é genuíno que a pessoa está a ser vendida quando na maior parte dos casos claro que há exceções mas isso é como em tudo mesmo que seja uma parceria mesmo que seja um trabalho pago as pessoas só partilham e só fazem conteúdo sobre um determinado produto ou serviço se gostarem e se identificarem e se acharem que o seu público vai gostar também é muito raro não acontecer isso e depois mais especificamente acerca desta coisa do Patreon eu fico a mesma incomodada não só com as insinuações como pelo facto da pessoa basicamente insinuar que eu estava errada por fazer isso quando é uma das coisas mais honestas imaginem eu não estou com planos maléficos para vos sacar dinheiro e não dar nada em troca nem estou a impingir ou a obrigar a subscrever uma coisa nem a dizer que a partir de agora todos os conteúdos que eu vou partilhar vão ser pagos de todo vai continuar tudo igual a única diferença é que quem quiser subscrever ao Patreon vai ter mais conteúdo é a única diferença quem escolher não subscrever que está completamente à vontade vai continuar a ter o mesmo tipo e a mesma quantidade de conteúdo que sempre teve que eu sempre publiquei portanto onde é que está o engano onde é que está o problema e depois outra questão que eu também queria partilhar aqui convosco e fazer meio que um brainstorm é quando uma pessoa quer ver uma série ou um filme na Netflix na HBO qualquer coisa assim do género tem de pagar uma mensalidade ou uma anualidade e ninguém a questiona isso faz parte é o justo vocês estão a pagar por um serviço porque é que o YouTube tem de ser uma cena obrigatoriamente gratuita e eu sei que é fixe e eu como consumidora do YouTube também gosto do facto de ter acesso a conteúdo ilimitado de forma gratuita obviamente mas nunca me passaria pela cabeça a ofender ou que essa pessoa em questão baixasse pontos na minha consideração por ela criar uma conta de Patreon para poder eventualmente ter ali um income extra ao fazer mais conteúdo porque é que isso incomoda tantas pessoas porque é que epá juro que eu não consigo compreender nem consigo bem que expressar a minha opinião porque é uma coisa que não faz mesmo sentido na minha cabeça mesmo que eu quisesse agora que todo o meu conteúdo fosse pago e deixasse de fazer de forma pública como tenho feito até agora eu estava completamente no meu direito se o faria não se o farei nunca o farei mas estava no meu direito porque eu estou a trabalhar estou a produzir conteúdo e estaria não era uma coisa completamente descabida eu fazê-lo opá em troca de dinheiro toda a gente trabalha em troca de dinheiro porque é que porque é que nós temos de ser exceção e de repente quando arranjamos formas de receber algum é sempre um 31 é sempre um escândalo como se nós conseguíssemos viver à base de visualizações ou de batons entregues em casa mesmo quem recebe muita coisa em casa os recebidos as marcas as roupas as maquilhagem por mais que sim há muita gente que recebe muita coisa desse tipo e há muita gente que fica meio que como é que eu ia dizer fica encantada com essa com essa realidade a verdade a verdade é que eu não posso pegar em meia dúzia de batons ou de t-shirts que me enviem para casa e ir pagar a conta da luz ninguém me deixa pagar a conta da luz assim eu não consigo ir ao supermercado e comprar comida em troca de sapatos que me possam oferecer portanto isso não chega por isso é que acho tão injusto as pessoas os criadores de conteúdo serem sempre ofendidos e meio descredibilizados quando fazem alguma coisa em troca de dinheiro o dinheiro é o que nos permite viver neste mundo feliz ou infelizmente é essa a realidade e é injusto achar que nós somos exceção nós precisamos de dinheiro como toda a gente e desde que esse dinheiro seja arranjado de forma justa legal e transparente eu não vejo qual é o problema portanto digam-me o que é que vocês acham acerca deste assunto foi mesmo uma coisa que me irritou porque eu não estou a fazer nada de mal eu estou só a dizer que se vocês quiserem apoiar mais o meu trabalho e ter acesso a alguns conteúdos extra que o podem fazer pagando um valor simbólico eu acho que é um valor simbólico em troca daquilo que eu ofereço vocês têm direito a um podcast extra todos os meses têm direito a receber uma ilustração minha todos os meses diferentes entreguem em vossa casa e só para vocês terem noção por exemplo o nível mais alto custa 10 euros e eu se vendesse as ilustrações ao público assim de forma independente do Patreon eu venderia cada print a muito mais de 10 euros portanto eu já estou meio que não é a descredibilizar o meu trabalho porque estou a fazê-lo em troca de apoio das pessoas e do dinheiro das pessoas mas é só para vocês perceberem que se eu o fizesse de outra forma de uma forma menos exclusiva eu provavelmente fazia muito mais dinheiro mas para mim não faz sentido pelo menos não nesta fase eu acho que é um presente bonito para quem quer arbitrariamente apoiar o meu trabalho o meu canal e aquilo que eu partilho nas redes sociais portanto não vejo onde é que possa estar o problema e eu estou a dar o meu exemplo porque obviamente é o que faz mais sentido mas quem fala de mim fala de outro conteúdo de outro criador qualquer que tenha Patreon e acho que se há pessoas dispostas a pagar ninguém tem nada a ver com isso é porque não é problemática é porque para essas pessoas faz sentido portanto enfim fica aqui o meu pensamento acerca deste assunto e para desanuviar um bocadinho e mudando drasticamente o assunto do o assunto da conversa queria só partilhar convosco algo que aconteceu ontem que me deixou bem contente é uma série muito simples não fiquem com grandes expectativas mas dado o contexto em que nós vivemos hoje em dia eu fiquei bastante contente que foi o ter ido às compras pela primeira vez com o Duarte e é triste isto ser uma coisa muito especial mas hoje em dia é assim ir às compras é um acontecimento e eu já não me lembro a última vez que fui às compras só faço acho que não ia às compras praticamente desde que desde que dei à luz porque tenho que estar sempre perto do Duarte e ontem não só fui às compras como trouxe o Duarte comigo foi assim a primeira vez que ele saiu de casa sem ser para ir ou para o médico ou para a casa dos pais do Ricardo e por mais que por um lado fique com receio porque o vírus ainda anda aí e eu não sei o que por outro lado o Duarte já tem 3 meses e ele praticamente nunca saiu aqui de casa praticamente nunca viu outras pessoas para além de nós e eu começo a pensar se isso terá algum tipo de repercussões no desenvolvimento dele então achei que era seguro o suficiente eu arriscar nesse sentido para ele ter outro tipo de estímulos para ver outros sítios sentir outros cheiros ver outras pessoas então fomos ontem com ele ao supermercado e correu muito bem a maior parte do tempo ele esteve tranquilo no carrinho olhar para tudo que estava à volta assim com os olhinhos muito atentos e curiosos e eu estava com um bocado de receio que ele depois começasse a chorar imenso e eu não conseguisse acalmar-lo e toda a gente começasse a olhar e... mas pronto acabei por pôr esse pensamento de lado e pensar ok, o pior que pode acontecer é ele começar aos berros a pegar nele ir para o carro dar-lhe uma marca alguma coisa assim do género portanto não seria o fim do mundo e não foi preciso a verdade é que ele esteve quase sempre bem e começou a chorar um bocadinho no final mas nada por aí além deu tempo deu perfeitamente tempo de acabar de pagar as coisas para tudo no carro e ele ainda estar minimamente tranquilo portanto foi assim uma meta boa de se alcançar e fiquei contente e só o facto de poder sair um bocadinho aqui de casa me deixou com um ânimo logo diferente e eu mal posso esperar agora lembra-me da música do Rei Leão eu mal posso esperar para ser rei mas já mal posso esperar porque isto volte tudo um bocadinho mais ao normal para sermos todos vacinados e ai juro eu sei que estamos todos desesperados mas eu também me desesperada enfim olha eu estou com uma moca de sono neste momento por causa da alegria da alegria já nem sei falar da alergia que vocês nem imaginam portanto também já estamos assim com 32 minutos de podcast já é um bom tempo portanto eu acho que fico por aqui também não tinha assim mais nada de muito interessante para partilhar convosco digam como é que vocês estão se estão a aguentar se também têm tido breakdowns como eu tive hoje estamos juntas e e é isso espero que tenham gostado vemo-nos para a semana para mais um episódio tchau 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 tchau